Então vamos dar tiro aqui até pegar o nosso Gestalt de Sagitário, lembrando que esse vídeo foi gravado em live, inclusive também eu não sei se já saiu ou depois vai sair um vídeo do Gestalt jogando com ele tudo 1 e tudo 3, provavelmente eu já terei feito essa live, vou deixar no comentário fixado se você quiser ver um pouquinho da gameplay dele também. E posteriormente vai sair a review dele, análise de como ficou as skills tudo 1 e tudo 3 do Gestalt, beleza? Bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo do canal do Lady Sancti e Awakening, bora lá então conferir aqui as invocações do Gestalt, mas antes eu gostaria de somente dar o recado que está tendo um evento novo lá no aplicativo da GT, Então fica ligado nesse evento para você ganhar mais pontos GT, que vocês estão ligados também que pontos GT é igual ao fragmento de livros azuis, a cada 100 pontinhos é como se fosse um fragmento de livros azul, 90 né? Seria um fragmento de livros azul, então não esqueça de participar lá desses eventos que foram lançados, lá no NemLives eu vou começar a postar vídeo lá também, Tem uns vídeos curtos, tem aquela coisa de, tipo, ah esse vídeo vai bombar ou não vai bombar, vai ser uns vídeos bem aleatórios mesmo, Então quem quiser acompanhar lá esses vídeos aleatórios, lá no NemLives, igual a posteira abrindo quase 400 baús da Luna, para ver se conseguiria fechar ela ou não, também está lá no NemLives, tá? Então vai ter além de live, vai ter também os vídeos, você pode chegar lá no canal e verificar quais são os vídeos postados, porque provavelmente o YouTube não vai notificar para quase ninguém, né? Ainda mais que o canal é pequenininho. Então beleza, nós vamos dar aqui tiro no nosso gestalt e talvez, e vou responder também alguns comentários e demorar demais aqui do gestalt também. Ah é, velho, esquecendo aqui, ó, não pode, não pode que a gente vai, a gente vai rodar o caça-tesouro no finalzinho, tá? do vídeo aqui, eu esqueci até de rodar na minha conta principal, tá? Na minha conta principal, eu vou ver se eu rodo aí no segundo dia, vou rodar no meu caça-tesouro para ver se vai dar boa lá ou não. Vamos ver se vai vir frag aqui, ainda mais é 15 frags, né, velho, 15 frags. Para de vir com o cosmo, jogo, não quero cosmo não. Ele pode vir com 3 gemas, então. Cara, vem, quase a mesma coisa que eu vou pegar aqui. Aí no final eu volto aí no caça-tesouro, só lembrar também, né, que pode acontecer de eu esquecer, né? Então bora lá. Enquanto aqui o David, ele mandou aqui, ó. Nem, qual a variação final do Gestalt? Está abaixo do Icky de Fênix Divino? Cara, o Icky de Fênix, o lance é, ele é top no... Para a PvE, né, então ele é muito bom, você despertar ele e tal. E é um personagem mais barato que se investir também. Você pode comprar volume de habilidade, ele é bom somente com a sua skill 4, o pardo, né, no level 5 e acabou. Então o Icky Divino, ele é mais interessante nesse quesito. Agora, para a PvP, ele é um pouquinho mais difícil, ele depende aí de alguns combos. Eu só investiria no Icky Divino, caso tivesse o Milo Divino, uma Artemis e um Icky de Fênix. Esse aí seriam os 3 combos principais do Icky Divino hoje. É muito difícil que o Divino... Sempre ativem em outras variações. Saga Maligno. Saga Maligno. Começamos aí, legal. Inclusive, nessa conta, eu acho que eu tenho um Saga Maligno já com upskill, mas não tá despertado, né, então... Ah, ele tem uma musiquinha muito bacana de fundo na sua invocação, velho. Ele é o único que tem musiquinha de fundo. Barulhinho, ó. É o Demon isso aí, é o Demônio. Beleza, vamos continuar aqui. Ó, vamos ver aqui. Olha, o Icky Divino vocês falando, que isso, que loucura, cara, que loucura. 3, velho, 3, isso não acontece na minha principal, velho. Embora na minha principal, eu tô postando também as 40 diárias. Lá no NemLives, tá? Como já disse, provavelmente o YouTube não deve notificar vocês. Mas é só vocês entrarem no NemLives lá, que vocês vão ver as 40 diárias, que eu não irei postar no NemPlay mais compilado, tá? Então, bora lá. Aqui não veio nada. Agora não vai vir um S tão cedo, duvido nada. Mas depois de vir esses 3S, em sequência, em sequência. Vamos ver. Ah lá, agora vai flopar, né? Porque já veio sorte demais de uma vez. Nossa, flopou até nos fragmentos. Lembrando que o foco aqui é fragmento. E tem um gatinho da fortuna aqui duas semanas, né? Não posso gastar demais também, não, né? Quem que flopou? Eu lembro que teve um aqui que eu gastei 60 gemas pra pegar, velho. Foi uma loucura. Cadê, cadê, cadê? Dois fragmentos. Os fragmentos estão assim, beirando a porqueira. Não é mais um fragmento, velho. Você vê spoilers de um fragmento. É triste. Quando vem spoiler de zero, às vezes você fica com a expectativa que não mostrou, né? Mas quando vem spoiler de um... Não, borboletão. Vamos lá. Agora acho que talvez vai vir zero. Zica demais. Ó, um Shack, velho. Veio um. Não, não mostrou nem spoiler. Mostrou um de novo, cara. Que inferno. Eu não sei se eu gastei 600, foi no Shorosapuri ou no Doku Divino nessa conta aqui, viu? Ó o Mega dando aí. Aqui ele falou pra gente. E aqui ele falou pra gente. Deu a sorte de chegar o Gestalt, galera. Ai, salvou meu gatinho, velho. Salvou meu gatinho. Vamos ver com quantos tiros eu peguei o Gestalt. E vamos rodar o Caça-O-Tesouro aqui na minha conta secundária. Lembrando que vai ter a live lá no NEM Live. Jogando com ele tudo um, tudo três. Se você já quiser ver as gameplays lá. Eu também despertei minha Atena. Deve ter também gameplay da minha Atena lá também. As minhas próximas builds. E... Oh, delícia. Delícia. Assim, eu não sei. Eu fico feliz pra minha conta secundária porque... Ah, velho. Eu tenho que tirar esse... Print aqui. Pera aí. Tirar esse print aqui. Porque eu tenho que fazer esse shibizinho nas minhas contas. Também, né? Nas minhas capas. Eu gosto desses shibis de personagem. Então, beleza. Voltamos aqui. Essa conta aqui é uma conta full 3, tá, galera? Eu só faço a restituição e tal e teste pra vocês. Mas vamos ver aqui o tanto de... De sumos que ele gastou. Acho que foi bem pouco. Acho que não deu a 200 gemas não, hein? Ah, foi bem pouco. 110 gemas, velho. Ah, e se a gente pensar que eu posso até quarta-feira ir na minha conta principal, é triste. E fazer o treinamento dele aqui também. Fechar o treinamento dele na medida do possível. Agora nós vamos rodar o caça-tesouro. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. E vamos ver se a sorte vai vir aqui no caça-tesouro pra mim ou não. Se eu conseguir um SS, eu ficarei muito feliz. Que até hoje eu só consegui dois SS e mais de um ano desse evento aqui. E isso nas duas contas, né? Nessa conta aqui nunca pegou. Então, bora lá. Não. E se vier esse baú também, a gente vai ver se o baú é selecionável ou não, né? Não. Veio buquês, altos buquês. Não tá precisando de buquê não, cara? Tá contando, não precisa de buquê não? Não veio o baú, infelizmente. Não veio o fragmento de Libra Azul. É. Não veio nenhum SS. Veio bosta nenhuma. Loupadiz. Veio só buquê numa conta que nem joga PvP. Joga só no ouro. Mas é isso, Cavaleiros e Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Temos gestalt na conta. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não esqueça de comentar se você pegou o gestalt e com quantas gemas. Ou se você tá dando os 40 jars. Ou se você esquipou. E para mais vídeos que você tá ligado, vai ter alguns indicados nos cards. Como o vídeo do aplicativo da GT. Tá? Que eu postei lá no NenLive. Se você não viu, fica ligado lá para você dar uma conferida também. Segue lá se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Ou live. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti